E aí galera, beleza? Estamos de volta aqui no ar, que é a nossa série Extinction Core. Fala Kali Gamer. Olá pessoas! É isso aí galera, nós estamos aqui trabalhando no farm da nossa base. Vocês devem estar se perguntando, pô que Kali é esse e tal, você não ia usar o mod da semente? Não, a gente tirou o mod da semente porque estava dando uns probleminhas e também estava facilitando demais a nossa série aqui, ia ficar sem graça um pouquinho. Então a Kali pegou um Ketzel no vídeo dela e eu fiz cruz e peguei um Ketzel pra mim. Vocês podem ver essa parte de que eu fiz esse Ketzel, como eu consegui esse Ketzel lá no vídeo dela. E também, junto com o Ketzel, acho que foi até no mesmo vídeo, ou no outro vídeo, ou no vídeo anterior, a gente pegou também um Alpha Rex, né? Um Alpha Rex macho que faltava pra poder a gente cruzar com a nossa fêmea, cruzamos e agora a gente tem um casal de Rex, só que o Rex que a Kali pegou, que a gente achou, era 150. Pra poder a gente aumentar o nosso level de Rex, o nosso dano de Rex, porque o nosso Rex estava muito ruim, aquele Rexzinho que a gente achou, aquela fêmea de Rex. Só que foi ela que procurou pra poder a gente fazer todos os outros que a gente tem. E a nossa base já está, tipo, é... quase toda... já está montada, entendeu? Já está montada. A gente está fazendo um farm aqui pra demonstrar pra vocês como é que a gente fez pra poder farmar. É, esse farm aqui... basilista, não é? Vai na esquerda. Aí é no chão, ó. Abaixo da gente. Tá vendo uma cobrinha, não tá vendo basilista nenhum? Não, amor. Pra direita da... Deixa, amor. Tá longe. Não se importa com isso, não. Para de medo. Ninguém vai morrer aqui, não. Relaxa. Se morrer, a gente volta pra base e volta. É... aí a gente... esse spawn aqui, ele já tem um spawn de metal aqui. Só que eu coloquei um spawn a mais, que é custom, entendeu? A gente fez... é... quando a cara bate, olha só. Eu não queria que você ficasse tão baixo assim, não, mas beleza. Aí, pronto. Isso. Tá vendo? Ele... tá vendo que ele saiu um dano? E aí... olha o metal que já pegou, ó. Deixa eu mostrar aqui. Tá vendo? 1852, né? Foi o metal que pegou nessa pedra aqui agora. Pedra e... e flint, né? Foi de agora. Então você pode dropar nos flint e coisa que eu não estiver pesado só. Agora não. E... tá vendo? Todas essas pedrinhas douradas aí, todas essas aí, ó. Elas são tipo que réplicas de umas que já tem no meio. Umas são original, que não sai dano. E outras são custom, que é feita pela gente. Pra poder a gente farmar só nessa área aqui, a gente vai pra base e pronto. Entendeu? Pra não a gente ficar rodando o mapa todo procurando metal, entendeu? A gente farmar dessa maneira aqui, dá uma facilitadinha. Então vai batendo aí, moliga o macro aí pra poder a gente... Dar uma farmada maneira. E no final, quando a gente dá uma farmadinha aqui, pesar aqui, a gente vai na base e mostra pra vocês como é que tá a nossa... Nossa base que a gente já fez, entendeu? A gente já tá fazendo... Tô fazendo aí, tô aprimorando, entendeu? Pra ficar legal, com o tempo vai ficar do nosso gostinho. Aqui maneira. Eu não queria que você ficasse tão baixo assim não, porque aqui eu vou encostado na terra. Tenta dançar bide aí, mano. Não consegue não. Olha, então vai dano aqui já. Deixa eu vir na outra aqui. Essa parte que tá aberta no pescoço do Ketson, é pra... é pra poder o Ketson não flickar, entendeu? Porque se você trava o pescoço dele, ele... ele não faz curva, entendeu? E ele fica parando. É o que a Ketson tá fazendo comigo as vezes, quando ela bate pro lado. Não para de bater não, vai bater. Tá, pegou. Tchau. 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 E aí 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 assim, entendeu? É bem pouquinho. É um mod... é como se fosse... substitui o... não substitui, né? Mas como se fosse estrutura de metal, só com aparência diferente esse mod aqui. É igualzinho. Então tá aqui nossa base, ó. Deixa eu até dar um voo aqui com... pode ser com o Katsun mesmo. Ó, vou dar um voo aqui pra mostrar pra cima primeiro. A base que eu já tô fazendo, tipo, quase duas semanas nessa base aqui. Vou fazendo um pouquinho e pá, e vai, e vai, e veio, e foi. Essa formada de metal que a gente deu foi mais pra demonstrar. Tem muito mais metal lá dentro também. O metal que eu tenho lá é pra fazer mais duas bases dessa aqui. Tá lá dentro da podia. Deixa eu descer aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Esse aqui é o mod. Esse muro que tá todo pintado de... parece ter giz de escola. É um mod e... e o da... e o da estruturinha lá, da basezinha, é outro, entendeu? Esse é o CKF Science e esse aqui é o MR Tools, não sei o que lá. Eu posso botar nos comentários alguma coisa assim, num comentário fixado o mod, entendeu? Se a galera quiser muito. Mas muita gente já conhece esses mods aqui. Quem joga já conhece. Esse mod velho, pá caramba. Esse aqui é muito velho, esses mods. E não atualiza há muito tempo esse daqui também. Esse... esse dos paridões aqui, né? Do murão que eu fiz. Então esse... esse concreto aqui também é do MR, que é a mesma estrutura do coisa. O portão tá assim porque não pinta, entendeu? Então ele ficou assim, ó. Não tem jeito. É um portãozinho maneiro, ó. A gente já usou em outra série também. E era no Ragnarok mesmo essa série que a gente usou. Você pode configurar... E esse mod era o Shink Chow Core, viu? Eu não lembro se era o Shink Chow Core. Você pode configurar aqui o timer que o seu portão fecha ou abre também. A velocidade com que ele levanta e desce. Porque ele é um pouco demorado, né? Se você... do jeito que ele vem ele demora 10 segundos, um bagulho assim. É... 10 segundos ou 10 milésimos. Não sei porque esses segundos aí diz que é 4. Mas essa subida que ele deu aí foi bem menos de 1 segundo. Foi menos de 1 segundo, acho que praticamente. E tipo milésimo, né? Ele pum, fechou. Então acho que é milésimo, né? 10 milésimos que ele demora pra abrir ou fechar. A basezinha daqui não tá completa. Essa parte da plantação eu já tô fazendo porque a plantação complica, ó. Esses canos não vão ficar assim. Claro, a gente pode dar... É... Ocultar ele no pipe, né? A gente oculta todos uma vez. Eu tô deixando assim porque eu tô construindo ainda. Então ele vai ficar assim por enquanto. Aqui dentro era assim. Essa parte aqui do cantinho é só a plantação, ó. Deixa eu mostrar daqui do lado de cá. Ela é só a plantação, tá vendo? Até aqui ela já tem plantação, até o meio. E... Tá aberto na lateral porque eu boto um teto aqui, puxo até aqui assim, boto uma escada aqui e faço o bagulho pra empilhar os crops. Tem 10 de altura, como você bota sempre, tá vendo? Até a altura de uma parede, pra ficar bonitinho. É por isso que eu boto 10. Aqui nós temos aquele elevador, tá vendo? Elevator. Tá vendo aqui, ó? Ó, pra poder a gente chegar nos outros andares. Aqui, ó. Deixa eu descer no primeiro andar. Porque aquele ali é o lado da plantação, né? Aqui, ó. A parte de baixo que a gente entra na base normal, ó. Tipo aqui a frente, ó. Entrou, pá. Aqui o outro lado, a parte de trás. Deixa eu passar pra cá. Pode passar por aqui, ó. Vai lá. Pode passar por aqui. Que sai lá também. E também entra direto pro elevador. Que esse elevador... Eu me perco toda nessa base aqui. Como é que é? Eu me perco toda aqui. A parte toda? Como é que você não tá acostumado ainda? Tico esse ano aqui do meio, ó. Esse cone, esse cano do meio, esse ano, que vai estar lá em cima. Vai ter o nosso... Rover port, né? Porque não tem helicopter. Então, era pra ser um H de rover. Então, tá lá em cima o maneirão. Esse bagulho que sobe aqui, esse cano, ele vai direto lá pra cima. Aqui é o nosso elevador. Você vai aqui, pá. Então, você tá no andar. Esse andar aqui é o andar que a gente tem cozinha. Tá ligado? Andar de cozinha. Tem geladeirinha. Uma paradinha aqui, ó. Cables, bagulho e tal. Tá vendo? Coisa de doma. Aquela aqui, a carnívora e a herbívoro não entram aqui. Não sei por quê. Aqui tem um grill pra fazer umas carnes. E aqui tem um baúzinho da cozinha, que tá vazio até. Você não precisa botar nada aqui agora. Aqui é o andar que tem as máquinas, tá ligado? Aqui tem os nossos bichos. Que é que produz os trecos. Tá vendo o cimento aí? Fica produzindo. E eu tenho muito mais cimento aqui também. Pera aí. Fica produzindo direto. Tá chateando, não para, né? Essa aqui é a mesa que faz a estrutura. Essa aqui é a mesa que faz a estrutura dos muros. Essa aqui é a mesa que faz a estrutura do... Esse mod aqui, CKF. Que a gente tá usando aqui na base, entendeu? Ó, aqui tem a forjona do mod CKF também. Que ela queima metal muito rápido. Tá vendo que ela queima vários de uma vez só, ó. Ela queima bem rápido. Tá vendo? Então a gente bota a chapa e o metal todo aqui, ó. O metal do ânculo que tá lá. Deixa eu ver se a gente pega daqui agora. Se liga. Ó. Metal. O que tá nos dinos, né? Metal. Metal. O que tá no dino e vamos botar pra industrial na smelter, tá vendo? Transferiu. Cinquenta e poucos mil, né? Porque não cabe mais. Era pra ter... Era 37 que tinha no ânculo. Só que tá sem slot, né? Tá com muito metal já aqui dentro. Então a gente bota num baú. Vou botar num desses aqui, ó. Tá vendo? Tem uns baús aqui dentro, ó. Tipo armarion aqui. Depósitozão. Botei até aqui em cima, assim. Pra maneiro, pra ficar coisa. Aqui tem um grinder, tá vendo? Que a gente derrete as paradas aqui, ó. Ó. Os treco aqui. As caminhas aqui embaixo, maneirinha. E lá em cima vocês já viram, né? A gente sobe e tem as maquininhas, né? As outras aqui, ó. Aqui é parada de BP. Tá pretona assim, não dá nem pra ver direito. Mas só os BP ruim que a gente tem por enquanto, né? Então tá tudo ali, ó. Maneiraço. Aqui em cima, deixa eu subir. Antes de andar não tem nada. Aqui eu ia botar uns bichos pra ficar agarrado aqui, ó. Aqui é onde dá pra deixar uns bichinhos presos, tá vendo? No hit. Pra poder deixar aí um under, essas paradas. É um andar tico aberto pra poder dar um designzinho diferente. Parece até um prédio em obra, vamos dizer assim, né? Esse mod dá essa impressão, assim, ó. Tá vendo? Esse aqui também é só um terraçozão, tá vendo? Não tem nada. Esse aqui é tipo um elevador de obra, que a gente vai direto pra o... Ó, você entra por aqui. Você usa esse elevador, a gente vai direto pro terraço, tá vendo? Diretão. É um acesso rápido que eu botei. Vai direto pro terraço. E aqui é o acesso que você vai pro... Pro rover port, vamos dizer assim, né? Você pousa com o rover aqui. Aqui é bom pra pular, né? É, pra se matar, né? Pular de paraquedas. É, mas você vai cair lá embaixo e vai de paraquedas e vai demorar pra voltar, né? Vai ter que ir no teleporte. Aí você pode, né? Se coisar aqui. Pular lá embaixo. Tá vendo? É a nossa basezinha. É tipo um... É um prédiozinho, né? É um mini prédiozinho, vamos dizer assim. Ó. A gente desce aqui, ó. O paraquedas a gente usa assim toda hora porque é infinito do mod. O grapple também é infinito. Nosso bichão aqui ficou com pouco metal, que eu puxei um pouco, tá vendo? É muito mod, né? Muito mod. Muito facilita muito os mods. Você para com... Pra quem vem do Vanilla, né? Você para com um bicho aqui chapado de metal aqui assim. A área dos mods é grande. Você puxa tudo pelo controle ou pela pistolinha. Se você quiser usar a pistolinha aqui do N, ó. Essa aqui no caso. Se você for usar com a pistola, você atira no bicho com o botão direito, né? E atira lá na forja lá em cima, né? Então é bem fácil. Aqui andando aqui, ó. Vai ficar aqui no pátio, tá? Vai ficar só produzindo isso aqui. A gente tem que estar aqui do lado dele pra poder fazer o negócio, né? Você já sabe como é que é. Aí a gente tira de 10 em 10 pra poder coisar. Essa parte aqui, que tá bem vaziona, um pátiozão. A gente bota o bicho pra crescer, né? É um lugarzão pra botar o bicho pra crescer. E também pra estacionar bicho quando a gente tiver uns bichos gigantes. Que a gente queira que fique do lado de fora. Isso aqui é uma áreazinha de breeding. Quando a gente tiver o mutator. A gente puder fazer o mutator e usar. A gente tiver elemento legal. A gente coloca ele aqui também pra poder aumentar a genética de alguns bichos. Pra poder a gente dar uma progredida boa, né? Tipo, o cara tá querendo aumentar a genética do Rex. Que acha que tem potencial pra matar os bosses. Alguns bosses, né? Aquele chef tan. Essas paradas assim, né? Esses Saiam, esses Nature, que é uns bichos... Vocês nem viram ainda. A gente não mostrou em vídeo, eu acho, desses bichos. Aqui tá meu UTP. Que a gente pode ir pra qualquer lugar do mapa. Tipo, usando... Esse, ó. Ele dá pra ir pra... Pra... Como é que fala? Obeliscos. Tá vendo? Ou... Teleportes que tem no mapa também. Esse aqui, por exemplo, é da Kali. Tá vendo? Base Kali. A gente vai clicando e a gente vê. A plataforma do Kets, ó. A Kali. Eu posso ir diretamente pra Kali também. Aqui tá a nossa base. Né? Ó. Esse aqui são os... Esses terminais aqui, ó. São os obeliscos. A gente pode ir pra obeliscos também, né? Então dá pra... Tipo, ah. Quero ir pra um lugar do mapa e... É perto do obelisco verde. Você vai pro obelisco. Então é isso que tem aqui. Maneiro, né? Ficou legal. A plataforma também ficou bonitona, né? Gostei. Ficou bem útil. Botei aqui um teleporte aqui nela. Ainda agora. Botei ainda agora esse teleporte que nem tinha. Pra gente poder recuperar corpo e tal. Se a gente cai, pá. As camas já ficam aí direto. Porque se der problema, a gente já... Já pá. Esse Kets não é muito bom, não. É pra fazer isso num Ketson mais maneiro. Aqui nesse modo não tem aqueles... Behemoth, Ketson, que tinha no Anunnaki. Senão a gente faria neles. O peso dele é bem mais ou menos e pá. Mas hoje em dia tem um rover, né? Daqui a pouco a gente pode ter rover. A gente já tem até o level pra ter um rover. Já até desbloqueou. A gente pode fazer porque a gente não tem elemento... É... Pra ficar pegando direto. O elemento que a gente pega aqui é bem pouquinho. Tem uns bichinho que dropa. Eu acho que dropa do Pygmy. Se eu não me engano. E tem também um... Um bicho que dropa sempre. É aquele Sion e Naturi. Eles dropam tipo 50. Mas é difícil de matar. É, eles são muito rápidos. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa base. Ficou maneiro. Diga aqui nos comentários o que vocês acharam dessa base. Eu acho que é uma base... É... Bem diferente do que as outras que eu já fiz. Eu tento fazer sempre uma base diferentona. Algumas ficam parecidas com outras. Essa aqui eu acho que é a mais diferente de todas. Porque ela é um mod que eu nunca usei. Né? E fica tipo com uma cara de prédio em construção. Né? Ficou bem maneiro e bem diferente. Essas paradas aqui é dar um... Uma impressão de elevador de obra. De carregar material. Essas paradas assim. Como quando tá levantando um prédio, né? Industrial, tu acha, né, amor? Bem maneiro. Aqui ela tem um design bonito, tá vendo? Assim, eu acho. Legal assim, ó. Tem tipo uma rampa aqui, né? E sobe. Tem tipo duas asinhas dos lados, né? E pra cima. O negócio do rover também ficou maneiro. Lá pra cima. Só que eu... Depois que botou os muros e tal, Deu uma escondida. Só que com o muro fica mais... Fica maneiro. Tipo, dá uma... Dá amplitude do terreno, né? Porque quando você tá assim, Só com a base. E o chão é de... Tá vendo, né? É uma pedra em cima de uma montanha. Fica feio. Deixa eu até mostrar o lugar do mapa aqui. É a base, né? Olha aí. É aqui onde eu tô, tá vendo? É uma pedra. Que tem uma pedra bem plana. Que tem aqui em cima. Que muita gente até faz base aqui. Entendeu? Ela tem uma descidinha ali de coisa. E pá, deixa eu tomar voado. Só pra poder... Quem quiser saber onde que é o local da base. Quiser fazer no mesmo lugar, ó. É aqui em cima, ó. É no canyon aqui, ó. Onde entra, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? E é na pedra que fica aqui em cima. Tem até uma descida aqui, ó. Se você desce por aqui assim, ó. É tipo uma rampa. Você pode subir pra cá, tá vendo? Essa parte aqui. Essa parte do mapa. Uma pedra bem plana. Ela é toda assim, ó. Ela é toda... Ela não é quadradinha, mas ela é toda assim. Eu fiz o quadrado aqui em cima. Eu fiz meio que contornando ela. Vocês veem que aquela parte ali é inclinada pra lá. Deixa eu dar uma subida lá em cima. Vou apertar o K aqui, ó. Vocês veem que aquela parte ali do canto, ó. Ela é bem pra cima, assim. E o resto é tudo quadradinho, ó. Ó. Que maneiro de cima, tá vendo? Maneirão, assim. Do lado de cá, que nem eu falei. O muro esconde um pouco, mas dá pra ver. Ó. Deixa eu mostrar do lado de cá. O desenho dela de lado, ó. Que tem aquelas perninhas maneiras, tá vendo? Fica maneirinha. Tipo um prédiozinho mesmo, pra ficar legal. Não é tão grande, mas cabe tudo, entendeu? Ela é grande pra cima. Daí é espaçosa. E não precisa de muito espaço, muita coisa. Porque nossas paradas tem muitos slots. Tipo, vault com 600 slots. Grinder com mil slots. Fabricator também com mil. Um monte de coisa. Geladeira com... Acho que também tá com mil. A parada de BP também. Tem mil slots pra BP. Então não precisa botar duas de BP. Vários vault. Então não precisa de tão espaço. E também tem vários andares ainda que tá vazio. Então acho que a gente não precisa de mais espaço que isso. Tipo, esse andar primeiro aqui é um que não tem nada, tá vendo? É só... Vai pegar os souls pra gente poder... Chegada mesmo, tá ligado. Botar os bichão, né? Como é que é, amor? Tem os souls pra... Botar os souls pra gente poder separar os bichos que a gente for fazer mutação. Ah, tem os souls lá na frente também. A gente não precisa de... Espaço pra bicho, tá, tem, né? Aqui tá produzindo fertilizante de cocô, tá vendo? Cocô do... Cocô eu pego da outra e boto aqui. Eu botei o cocô pra destacar também no nosso servidor. É sempre... Eu tenho colocado agora, não. Eu sempre boto, não. Eu tenho colocado. Ó, fica produzindo tudo aqui dentro. O cocô vem daqui, ó. Eu pego aqui e jogo lá no outro lado, tá vendo? Aí os beetle faz e já manda o... E aqui já tá mandando... Já tá automatizado pra mandar o cocô pro... Tá vendo? 15 fertilizer por crop. Enquanto não tiver 15 em cada crop, ele vai ficar mandando o tempo todo, entendeu? Tem que ter 15 slots de fertilizante. Quando tiver 15, ele vai começar a acumular aqui. Aí o que eu faço? Eu aumento pra 20, entendeu? E eu tenho que fazer mais, ó. Tenho que fazer mais esse andar e mais outro andar pra cima. É porque eu acho que a gente vai ter gacha, entendeu? Pra poder... Elemento e tal. As gachas aqui não vai precisar de torre. Elas ficam bem... Não, eu já pisei agachando. Vai dar merda. Agora vai. Esse elevadorzinho tem que... Tem que saber usar. É... A gente bota o gacha e a gavagem. Então elas ficam bem posicionadas. E tem espaço pra botar gavagem aqui, ó. Pode botar até ali naquele canto, ó. Não sei. Qualquer lugar aí dá certo. Bota em cima aí, bota um... Um... Acho que uns 6 casais de gachas. Um 4 já pronto. Já fica legal. Porque com gavagem produz muito. E aqui embaixo, esse andar e esse aqui tem 120 crops. Só de cada 3... São 3, né? Cada um tem 10. Então tem 6 embaixo e 6 em cima. Tem 120 crops de major berry. Só major berry. Então a gente pega toda major berry. Transforma em semente. Eu nem preciso. Joga assim mesmo. Pra dentro tem tanta, né? E os crops tem 600 lotes cada um. Vai produzir até cansar. Cada semente major berry... Cada fruta major berry. Vai até mil o stack. Até 10 mil o stack da major berry. Então é infinito, tá ligado? Isso daqui. Eu boto uma guarder aqui. Aquela NPCzinha que fica catando. Pronto. Vai ficar tudo nela. Eu pego, jogo pras gacha e faço semente. Se a gente botar um iguanodon dentro do soul. E colocar as sementes dentro do soul. Jogar as sementes dentro do soul. Ele transforma todas as sementes dentro do soul. O iguanodon, tipo, automaticamente na hora. Quando tiver, a gente mostra pra vocês. A gente já usou até em outras séries. A série, principalmente a do Eternal. A gente tinha muito... A base toda automatizada. A gente só jogava pra dentro do soul. E mandava pra dentro da gacha. Quando tiver a gavagem, né? Eu ainda vou fazer o spawn da gacha aqui. Que não existe nesse mapa. Vou botar também magma saura. Essas coisas assim, diferentes. Só pra gente ficar bonitinho. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais vídeos. Na série Extinction Quarry. Digo aqui nos comentários o que vocês acharam da nossa base nova. Nós já se mudamos pra cá. Já tá bonitão. Fiz o farm do metal. Só pra vocês verem. Da onde que a gente tava tirando metal. Pra fazer essa base. O semento a gente já tinha... É infinito, né? Por causa das chatinhas tunadas, né? Do mod. E é isso. Nosso Quetzalzão ficou maneiro também pra outra forma. Pra poder a gente farmar a parada. A gente pega aí quase 100 mil metais por vez. Se a gente quiser. A gente só não pegou mais. Porque o dragão atrapalhou lá. E eu só queria dar uma demonstração do farm. Nenhum farm hardcore assim. Pra gente poder pegar muito pra fazer uma base. Nem precisa de tanto também pra fazer essa base aqui. Então, dá até pra fazer outra. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou. E até a próxima. Fui. Tchau, tchau.